O quarto dia da Agrival e o Jornal da Verdade continua a acompanhar este desertame da região do Douro, Tamgui e Souza, aqui em Penafiel. Hoje estamos no stand aqui do Vinho Soquetano e também do Sítio da Torre, com Cristina Mendes, a responsável por aqui pelas estas duas marcas. Cristina, começávamos aqui por falar do Sítio da Torre, um novo nome, não é? Um refresh que deram aqui à marca. Sim, é isso mesmo. Nós sentimos necessidade e porque os nossos clientes também o exigem, de vez em quando temos que fazer uma nova decoração, por assim dizer, e assim fizemos e também senti necessidade porque queria registrar o nome, não tendo sido possível como Quinta da Torre porque já existia. A proposta foi ser Sítio da Torre, que me agradou particularmente. Sítio no Brasil é também uma Quinta, mas muito mais que isso é o facto de o nosso espaço é apenas e só o sítio para fazer a festa. Mas é um sítio diferente, é um sítio onde possibilita, desde o interior ao exterior, fazer uma festa onde a nossa imaginação nos levar. É essa mesma imagem que nós queremos passar, quer a nível para noivos, para fazer a sua festa do casamento, como empresas, até como aniversariantes, passar mesmo essa imagem. Nós, efetivamente, só temos o serviço do espaço, do sítio, mas o nosso sítio é um sítio diferente e especial porque possibilita fazer uma festa como nós a imaginarmos, a todos os níveis. Um sítio grande, não é? Sítio da Torre é um sítio grande, com um grande espaço para este tipo de festas, que também tem o vinho, não é? São Caetano, que é lá produzido nesse sítio da Torre. Sim, é um sítio grande, mas também temos sítios mais pequeninos, dentro do sítio grande, por isso que eu digo que é muito versátil. Em relação ao vinho, sim, é verdade, é verdade que estão ali as nossas vinhas, as nossas videiras de que dão o nosso vinho São Caetano, que também, lá está, vamos também fazer um refresh, na próxima campanha, o nosso vinho vai aparecer com uma cara diferente, um rótulo diferente, eu particularmente gosto muito, criamos algumas coisas assim também que agora não vou desvendar, mas que eu acho muito interessante e vai aparecer também uma cara nova no rótulo das nossas garrafas, para além de já termos o vinho e o produto que já começa a ser conhecido pelas pessoas e que aqui, mais uma vez, estamos também a dar a provar, para que tenham mais pessoas, pelo menos, a provar o nosso vinho e a saber o que é que é. No fundo, estas marcas acabam também por se complementar uma à outra, acaba porque as pessoas nas festas até podem escolher e ter o vinho São Caetano a ser servido nas suas festas. Também é verdade, nós temos, a nível do nosso grupo financeiro, nós temos tido alguma preocupação em todas as áreas, onde nos metemos, criaram um elo de ligação entre elas, entre as várias marcas, por assim dizer. O São Caetano, ok, nos eventos também pode ser, não é obrigatório, se bem que muitas vezes me questionam isso, porque pelos vistos há em muitos sítios que isso é obrigatório, nós não, não é obrigatório consumirem o nosso vinho, podem fazer a festa como quiserem, com o vinho que quiserem. Mas temos essa preocupação também, assim como o nosso, não falamos ainda nisso e não está aqui neste momento, mas o nosso novo projeto que tem a ver com o alojamento, foi exatamente a base, na decoração tive a base como o vinho, quer na definição do nome de cada quarto, quer em toda a decoração, basear nisso e também para aliciar as pessoas, pelo menos despertar a curiosidade, para poderem também provar e porque eu tenho uma grande confiança no bom vinho que temos, se prova, eu tenho a certeza que vão gostar. Pelo menos esta é a minha esperança, é a minha garantia. No fundo é promover umas marcas através de outras, não é assim, da parte do grupo? Sim, é uma das nossas preocupações, é não criar coisas repetidas, não entrem em conflito umas com as outras, mas sim que se complementem, porque podem estar alojados no nosso espaço e querer fazer um programa de uma prova de vinhos ou até visitar a quinta onde vinha e temos essa possibilidade. da mesma forma que se tem uma festa ou um casamento que vão realizar no nosso espaço, têm os pais ou os padrinhos ou uns convidados que são de longe e podem também pernoitar no nosso espaço que temos de alojamento. Tentamos criar assim aqui um elozinho de ligação para sustentar tudo. Era já um convite para as pessoas passarem por aqui pelo seu stand na Agrival para conhecerem aqui tanto o São Caetano como também o Sítio da Torre. Sim, aliás, está a passar aqui o vídeo que é o que eu consigo trazer de mais representativo, mas com consciência de que ver no vídeo não é a mesma coisa que ver localmente, eu tenho a possibilidade de convidar as pessoas para quem quiser e estiver interessado em conhecer mesmo o nosso espaço no dia 2 de setembro, portanto no sábado a seguir ao término da Agrival. Vou fazer uma tarde aberta para que as pessoas possam visitar, só têm que reservar comigo e fazer uma pequena apresentação, mesmo no espaço, tenho consciência que é totalmente diferente e acho que estando lá as pessoas têm a perceção e uma visão diferente e quem sabe, pronto, também escolherem ser eleito o espaço. Muito obrigada. Muito obrigada. Está lançado o convite, visite aqui o Sítio da Torre, também os vinhos são do Caetano que estão presentes aqui na Agrival 2023. Obrigada.